Comece por cozer o milho painso como se fosse arroz, com o dobro de água e uma pitada de sal. Ao longo da cozedura, vá adicionando nozes de manteiga. Numa caçarola, leve a reduzir o vinagre de vinho tinto. Numa frigideira com um fio de azeite, frite os cogumelos-ostra. Tempere com sal. No prato, comece por colocar o risoto de milho painso. De seguida, os cogumelos-ostra. Regue com o vinagre reduzido. Termine com as folhas de acreão e algumas lascas de queijo da ilha.